Fala meus amigos, tudo jóia com vocês? Sejam todos bem-vindos e de antemão quero desejar um feliz natal pra cada um aí, beleza? Vamos ver o que chegou hoje, veio uma caixa lá do Japão, na verdade uma caixa e meia, quase duas, cheio de coisa legal. Vou dar uma introduçãozinha aqui pra vocês, como vocês podem ver, muita coisa legal hein gente, bastante coisa boa pra bonitar a coleção de vocês. Então já sabe, já deixa um like aí no canal e bora ver o que chegou aí que tem bastante coisa hein. Eu já vou começar tirando essas coisas grandes do meio tá gente, isso aqui ó, é uma coisa bem difícil, vocês só vão ver aqui no vídeo só. Esse aqui é um pelúcia original do Yoshi, tem 40 centímetros de altura, é grande, é enorme. Olha, original, deixa eu mostrar pra vocês aqui a etiquetinha ó, etiquetinha, etiquetinha, rapaz que coisa top hein. Bom gente, por que que esse aqui é difícil de achar? Que esse aqui ó, é naquelas máquinas japonesas sabe, que desce uma mão mecânica assim ó, e pega o bonequinho e joga lá, se você conseguir né. Joga lá no buraquinho e você consegue esse pelúcia aqui ó, por isso que é difícil você ver esses itens sendo vendidos tá. Só quem ganhou naquela maquininha que tem, e talvez venda né. Bom, tem esse Yoshi aí, tem esse aqui que é a Chansen, é Chansen né, do Pokémon, olha que coisa maneira gente. Essa daqui ela é original, deixa eu ver, deixa eu ver aqui a etiquetinha dela. Original Banpresto. Ó, ainda tá aqui com os negócios, show de bola. Mais um item aqui do Pokémon, esse aqui é o Eevee, só que esse daqui é da Bandai. É Bandai, é Bandai, esse daqui é da Bandai. Tá jóia? E esse aqui é o Eevee. Aquele Pokémon que pode evoluir, tem três possibilidades de evoluir ele né. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais, ah, chegou alguns aqui também do Minecraft, mas esse aqui é fácil da gente conseguir. Então não merece nem ser mostrado né. Pra finalizar essa parte de pelúcia, tem esse negócio aqui, rapaz, isso daqui, cabe um monte de coisinha né. Eu acho que é uma sapateira, pra você colocar aqui chinelo, sapato, papel higiênico. Do Eevee também, do Pokémon ó. Lembrando que são todos itens originais tá, deixa eu ver esse aqui. Olha esse aqui cara, é da marca da Sega. Caramba. Diferente hein, Sega com Pokémon. Rapaz, dessa eu não sabia. Olha só essas miudezas gente. Memory cards originais para Playstation 2 ó. Azul. Esse aqui é o branco. Olha só que maneiro. O prata. O vermelho. Na minha opinião mais bonito. O verde ó. Cadê os palmeirenses aí? Mais um prata. E aqui um rosinha. Ó, pra quem tem o PS2 Sakura. É show de bola. Olha só esses daqui ó. São originais do Playstation 1. Na caixinha ainda. Que show de bola gente. E eu deixei um aberto aqui pra vocês verem o conteúdo da caixinha tá. Tá a caixa aqui, já vazia. Vem o manual. Vem aqui uns adesivos. O porta, a memory card aqui. E aqui por último o memory card original do Playstation 1. Olha. Show de bola hein. Agora vamos a seção Final Fantasy. Tem muita coisa aqui do Final Fantasy hein gente. Final Fantasy. Do PS Vita. Olha que maneiro. Tem aqui uma coisinha aqui do Final Fantasy Tactics. Isso aqui que é difícil de encontrar hein. Isso aqui. Não gosto de falar a palavra, mas isso aqui é raro gente. Isso aqui é uma base. Vertical. Para o seu Playstation 2. Da edição do Final Fantasy. E ainda tem um negocinho aqui que ilumina. Ainda tem uma luzinha. Olha só que show hein. Não vou nem mostrar isso aqui porque isso aqui já está vendido. Outra coisa gente. Se vocês precisarem de qualquer coisa o meu contato está aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Tá bom? Já vai mandando mensagem. Porque o pessoal vai vendo essas coisas aqui e já vai comprando. Final Fantasy XV Deluxe Edition do PS4. Olha que maneiro hein. Tem uma Steelbook. Aqui Steelbook e aquela capinha de lata né. Olha só que show hein. Disponível. Olha. Top né. E aqui tem mais uma. Nossa. Tem uma revistona aqui do Final Fantasy XV. Deixa eu ver o que tem aqui. Artbook né. Bom. Show de bola. Temos dois Playstation 3 aqui. Edição Final Fantasy. Esse aqui. Ele é mais difícil de encontrar do que aquele ali que é o branco tá. Esse aqui é o preto. A edição do controle é meio diferenciada. Não dá pra ver muito bem aqui na filmagem. Mas é isso aqui ó. A cor dele. É diferente. Tá. A edição dele. E aqui é um Playstation 3 branco. Edição Final Fantasy. Eu não vou abri-lo porque vocês aí do canal já tá bem acostumado de ver esse PS3 chegando aqui né. É um sucesso de venda esse daqui. Todo mundo quer esse PS3. Vou só mostrar pra vocês aqui de cima ó. Tá completinho. O divisório. O controle. Tá tudo bonitinho aí. Olha isso aqui que coisa linda gente. Relógios do Final Fantasy. Olha o detalhe. São itens originais tá. Lembrando. Ainda tá lacrado ainda. Nossa que top. Esse é do Final Fantasy XIV né. Mais um aqui. Esse é o Final Fantasy XIV também. Itens lacrados. Olha que show hein. E esse aqui é do Dissidia Final Fantasy. Olha. Muito 10 hein. Que coisa legal. Também lacrado. Olha só esse aqui ó. Do Final Fantasy Tactics. É um baralho. Esse aqui é um baralho. Olha só que legal. Vamos ver as cartas. Ó o Ais. 9. Muito louco. É um baralho do Final Fantasy. Deixa eu ver como que é atrás. Galera. Olha esse item aqui ó. É um Final Fantasy. De Playstation 5 tá. É uma edição especial. Vamos abrir. E mostrar. O que tem dentro dessa edição tá. Tem umas coisinhas aqui. Imagino que é pra você envelopar o Playstation 5. Tá aqui o jogo. Olha. Joguinho aqui do Final Fantasy. E vamos ver o que tem mais aqui. Mais coisa pra cá né. Olha que show hein. Rapaz. Bom. Tem um caderno aqui com várias anotações em japonês. Eu não manjo nada. Tem esse negócio aqui. Deixa eu ver. Seria artbook será? É isso mesmo. De como foi desenhado os personagens. Tem uns. Tem uns cenários aqui também ó. Show de bola. É um artbook. Bem interessante né. E pra cá. Deixa eu ver se não vai dar pra acordar. Parece que tem. Deixa eu ver o que que é isso. Hum. E tem uma camiseta. Olha. Maneira hein. Camiseta. Do Final Fantasy original. Tá então. Edição especial do Playstation 5. E agora são três action figures do Final Fantasy. Final Fantasy Tactics tá. Isso aqui é uma. Show de bola. Final Fantasy eu não manjo gente. Então eu não vou saber o nome dos personagens tá. Aqui é outra. E essa aqui é a última. Da menininha. Show de bola. Que top hein. Pra quem gosta de Final Fantasy. É um prato cheio. Agora vamos pra esses itens aqui tá gente. Antes deixa eu tirar isso daqui. Porque é irrelevante. Um iPhone 14 Plus. Que chegou também. Isso aqui não. Não é no nosso foco. Mas vamos lá ó. Bolsinha Playstation. Edição do Playstation 4. Que show né. E essa daqui na minha opinião é melhor. Uma retrozinha. Que é a edição do Playstation 1. Que legal hein gente. Muito 10. Aquelas bolsas ali. Edições de controle né. Já vamos falar aqui. De controle também. Já que a gente tá no tema. Essas daqui são controles originais. De edições especiais. Tem um azulzinho ali. Tem esse preto. Nossa. Olha como esse aqui tá conservado. Esse transparente. Esse aqui é do Playstation 1 tá. Que show. Ó. Do Play 2. Bem bacana. Esse aqui tá meio amareladinho. É um azulzinho também. Aqui um transparente. Mais um transparente aqui. Beleza. Olha só. Uma edição aqui do controle do Playstation 1. Esse aqui é mais pra você jogar os jogos de luta né. Segue mais ou menos aquela ideia do Mega Drive. Olha que show hein. Muito top. Um controlezinho branquinho aqui do Playstation 1. Sensacional. E olha só gente. Essa edição de Playstation 2. Olha que legal. Não. Vamos começar pelo controle. Controlezinho lindo. Essa cor. Eu me amarrei viu. É a primeira vez que eu pego o Play 2. Dessa cor. E chegou dois hein. Chegou esse. Chegou esse aqui ó. Galera. Olha que coisa linda. Eu acho que a minha filmagem não vai pegar muito bem. Mas é um videogame sensacional viu. Muito bonito. Muito bonito mesmo viu. E conservado né gente. Sabe que a procedência aqui. Olha. Lacrado ainda. Ainda é lacrado. Ainda é lacrado. Nunca foi aberto. Olha que show de bola. Esse é o 39 mil. Muito legal viu. Olha. Novinho gente. Novinho. Muito 10. Bom. Temos dois. Tá. Esse aqui. Esse aqui é o prata. É o próximo. Olha. Geralmente o prata. Ele. Ele mostra mais os riscos. Mas esse daqui também é outro que tá novinho. Olha. Deixa eu dar um. Um zoom aqui. Uma atenção legal. Pra vocês verem a qualidade. Olha que show. Muito top. Deixa eu ver também aqui. Parece que nunca foi aberto também. Parece que ainda está lacrado. Olha. E aí galera. Deixa aí nos comentários. Vocês preferem um item lacrado. Um item antigo assim lacrado. Ou um que já foi aberto. Deixa aí nos comentários. Tinha mais três itens aqui de Final Fantasy. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí eu já tiro eles aqui do lugar. Esse aqui deve ser o mais difícil de encontrar. Até porque. Ele é Not For Receio. Não é pra venda. Olha só que legal hein. Maneiro. E aqui temos o Link. Olha só que show de bola. Esses itens aqui gente. São originais. Nintendo tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A etiquetinha dele. Aqui ó. Show de bola hein. Muito 10. Deixa eu mostrar aqui o outro também. Olha. Show de bola. Esses itens aqui vai rapidinho. Todo mundo gosta né. Mais outro aqui também. Original Nintendo. E aqui vocês veem o que tá escrito. Deixa eu mostrar aqui agora os jogos. Tem muita coisa maneira viu gente. Deixa eu passar aqui um pouquinho com esses. São mais. É. Irrelevantes. E esse aqui ó. Esse aqui é top. Essa aqui é a trilogia do Fatal Frame tá. Esses três primeiros aqui ó. Cada um é um Fatal Frame. Olha só como que é a capa japonesa. É diferente né. Show de bola. Tem a trilogia Fatal Frame. Japonesa. Vamos lá ó. Biohazard de Nintendo Wii. Na caixa aqui ó. Tudo certinho. Super Mario Maker de Wii U. Na caixa também. Olha. Show de bola. Tem aqui que é o Capcom versus. Esses outros aqui eu não tô sabendo qual que são não. Legal hein. Esse aqui eu nunca tinha visto não. A Capcom sempre faz umas coisas assim né. Capcom versus SMK. Capcom versus alguma coisa. E tá aqui. Esse. Que eu nunca vi. Tem o Beautiful Joy né. Estranho hein. Olha. Diferente hein. Tem uma edição aqui do Mario de Wii ó. De 25 anos. Essa daqui nunca passou pelo canal. Então vamos abrir aqui pra ver o que tem dentro. Olha só que maneiro o que tem aqui ó. Bom aqui a luvinha né. Já tá. Sem nada. Aqui a gente tem o conteúdo do Mario All Stars né. Olha só que show de bola. Muito 10 viu. Curti. E aqui ainda tem ó. Super Mario History. Será que é contando a história do Super Mario desde o Famicom? Olha que maneiro. Que show de bola hein. Curti. Olha. Próximo item. A edição aqui do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Essa aqui é a edição do Playstation 4. Olha que maneiro hein. Vamos ver o que tem dentro. Vamos lá. Olha. O joguinho. Beleza. Mais panfletos. Mais. Deixa eu ver o que temos aqui. Tem mais um DVD ali dentro. E mais panfletos aqui também. Olha só que maneiro. Essa edição do Super Street Fighter 4. Para Xbox 360. Muito 10. Isso aqui é a luvinha e dentro dele tem tudo isso aqui ó. Olha só que maneiro. Tem aqui ó. Um artbook. Muito sensacional com cada personagem. Mostrando cada um. Olha que show de bola. Olha o Akuma. O Guy. Muito 10 né. Olha. Show de bola né. Tem isso aqui e aqui dentro tem dois DVDs. Eu acho que é o que? Eu acho que deve ser bem as soundtracks né. Tem dois CDzinhos. DVDs. Não sei. Dois CDs né. Aqui deve ser as músicas. E aqui é o jogo. A capa é diferente da capa americana né. Olha só. Show de bola. Meu. Que coisa linda isso aqui hein. Curti. Mas se você não se arrepiou com um item desse. Olha o próximo. Esse aqui é sensacional. É de se arrepiar. Uma obra-prima. Que foi lançada para a Playstation 1. Castrevânia. Symphony of the Night. Na minha opinião é o melhor Castrevânia que existe né. Tá aqui ó. Spin Card ainda. Essa é a versão japonesa. Que pra mim é a versão onde tem a capa mais bonita. Olha só. O Alucard. É o personagem principal. Olha a parte de trás do item. Olha que show de bola gente. Olha o capricho do item japonês. Tá aqui ó. O jogo. Tá. Aqui temos umas ilustrações. Deixa eu dar um foco aqui. Olha só. Artbook. Trevor. Drácula. Morte. Nossa. Muito 10. Muito show de bola. Aqui temos o manual. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Ó o manualzinho do jogo. Show de bola hein gente. Olha. Que coisa linda. Deixa eu dar um foco. Aqui é a Soundtracks. Que são as músicas ó. Music. Collection. Drácula. Show de bola hein. E pronto. E finalizou. Baita item hein gente. Caramba. Deixa eu recuperar o fôlego hein. Mais jogos de Playstation 1. Parasite Eve. Baita jogo. Lembra o Resident Evil né. Parasite Eve 2. Tem outros aqui ó. Que eu não sei tá. Eu desconheço. Esse aqui eu não conheço. Esse daqui eu também não. Aqui é do X-Men. Mutante Academy. Muito bom esse jogo de lutinha tá. Muito 10. Um dos primeiros jogos que eu joguei. No Playstation 1. E aqui tá Soundtracks. Eu imagino que é desse jogo. Tá bom. Olha só que legal. Biohazard Code Veronica. Completinho. Olha. Com luva. Final Fantasy 12. É 12 né. Final Fantasy 12. Epa. Biohazard 1. Ó tem Spin Card. Tudo certinho. Show de bola hein. T-King of Fighters 96. Dispensa apresentação né. Baita jogo. Street Fighter 02. Só jogão né gente. Como vocês tão vendo. T-King of Fighters 98. Melhor T-King of Fighters na minha opinião. Olha que show de bola hein. Biohazard 2. T-King of Fighters 95. Ainda tem o Spin Card. Olha o Spin Card dele. É bonito hein. Bem legal. E o Biohazard 1. A versão Director's Cut. Show de bola hein. E pra finalizar. Temos esses itens. Vamos começar aqui ó. Com o Rockman. Que é o Mega Man né. Ó. Pra PSP. Rockmanzinho. Um cabo. Um cabinho. Um cabinho aqui pra Playstation. Uma base vertical. Olha só que maneiro hein. Isso aqui é difícil. Uma base vertical pra Playstation 3. Gente. Olha. Original na caixa ainda. Rapaz. Uma base vertical pra Playstation 2. Azul. E aqui o Super Famicom na maleta. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Como que é. Essa edição da maleta tá. Porque Super Famicom na maleta gente. É. Essa maletinha aqui. Ela tem várias versões. Ela tem mais de 5 versões. Ela tem. As versões do Mario né. Mario World. Mario All Star. Mario Kart. Mario Safari né. Yoshi Safari. Mas essa daqui. Ela é mais. Simplesinha. Tá vendo. Olha só que maneiro. E vamos abrir ela aqui pra ver. Vamos abrir. Pra vocês verem. Opa. Abri de ponta cabeça. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá. O que que temos aqui dentro. Dois controles. Do Super Famicom. Aqui também tem. O bercinho tá. Aqui tá o Super Famicom. Vamos tirar ele daqui. Super Famicom tá bonito. Olha. Que legal. Ele não é o 001. Vamos lá. E temos aqui alguns joguinhos tá. Esses joguinhos aqui. Não são muito expressivos. Tá. Só tem alguns aqui bons ó. Bomberman 3. É bom. Space Invaders. Street Fighter 2 Turbo. Cabo. F1 Grand Prix. Esse aqui eu esqueci. Eu acho que é Lemmings. Aqui temos ainda o cabo AV. Paralelo. E a fonte original. Já ia esquecendo desses dois itens aqui. Na verdade três. Vou começar com esse controle. Aqui do Playstation 1. Ainda na caixa. Olha só que maneiro hein. Top. E aqui galera. São dois PSP edição Monster Hunter. Bem difícil esses itens tá. Esse aqui é preto com vermelho. E esse é azul com branco. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Vou começar com a edição branca com azul. Tá joia. Olha só a caixinha. É a sobrecaixa luva dele. Aqui a caixa né. Uma caixinha normal. Por dentro. Tem as divisórias tá. Tem o restante das coisas aqui ó. A fonte. E aqui é ele fora da caixa tá. Vamos começar aqui ó. Pelo jogo. Monster Hunter. Aqui é o PSP. Olha. Bem conservado. Geralmente aqui atrás é descascado né. Esse aqui não está descascado. Olha só que legal. E tem ainda uma toalhinha. Olha que legal. Agora vamos aqui pra versão preta e vermelha. Essa aqui também é a luva tá. Sobrecaixa. Aqui temos a caixa. Com o restante das coisas tá. Vamos lá. Ó o manual e o carregadorzinho ali. Aqui tá o jogo. E aqui o console. Olha só que maneiro. Ainda tá até com uma película aqui ó. Isso aqui é uma película. O plástico. O plástico tá vendo? Acho que agora dá pra mostrar melhor. Olha só que maneiro hein. Deixa eu mostrar a parte de trás pra vocês. Ele é meio áspero na traseira. Bom galera. E esses foram os itens tá. Terminamos aqui com os PSP. Muito obrigado por ter assistido até agora. Esses foram os itens. Se interessou por qualquer coisa. Não perde tempo gente. Já me chama nos meus contatos. Que estão aí nos comentários. Ou na descrição. Beleza? E toda quinta-feira. Oito e meia da noite. Tem live de venda de videogames nesse canal. Não perde também a oportunidade. De tá acrescentando itens lindos pra sua coleção. Tá joia? Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. É nóis. E é nóis. Obrigado.